U-U-U Igual mito pessoal e 12 joem mil quem quer PhD Em uma Judah Band, essa foi a minha imagem ela estava kircholigada eu não sei, então quando eu junior agame para todos é verdade porque eu não qualquer coisa por que você vai fazer é essa a minha cabeça com mais.